Salve a todos nossos queridos ouvintes, sejam bem-vindos, muito boa noite, eu sou Rodrigo Vilela, está começando o programa 357 do Bandeirada, o programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil, eu enrolo para fazer a apresentação, mas eu não enrolo para convidar vocês a deixar comentários, sugestões, críticas, elogios, perguntas, opiniões, enfim, interagir com a gente, você já sabe, os nossos canais de comunicação, facebook.com barra bandeirada, twitter, arroba pgmbandeirada, twitch.tv barra bandeirada, inclusive onde o programa, a gravação do programa está sendo transmitida ao vivo, também pode deixar sua pergunta lá que a gente lê aqui no programa, instagram, arroba programa bandeirada, youtube.com barra bandeirada, em breve as lives da gravação do programa vão estar lá também, para você que prefere ouvir o programa através do nosso feed, is.gd barra rss bandeirada, você pode ouvir pelas plataformas digitais, spotify, deezer, apple music e google podcasts, através da pesquisa por programa bandeirada, para você da Rádio Show do Esporte, para você da Rádio Esportes Net, além do nosso muito obrigado toda semana, pode ouvir o programa ou pelo site oficial de cada web emissora, na Rádio Show do Esporte, terça-feira às oito da noite, na Rádio Esporte Net, na quarta às seis da tarde, ou pelo site de cada uma delas, ou pelo Rádios Net, aplicativo que funciona tanto para Android quanto para iPhone, começando o programa de hoje, para variar minha voz não está 100%, mas o que está 100% é a pauta do programa, vem muita coisa boa por aí, não é verdade? Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil, desde 2013, que a gente é o melhor programa esportivo das web rádios do Brasil. Coisa boa, não sei se vai ter, vai ter sim, vai ter sim, vai ter sim, vai ter, vai ter, né, mais uma, mais uma transmissão sensacional de Jefferson Kern e Rodrigo Matar na TV Cultura, né, muito bom. Muito bom mesmo, tem muita gente com nome que precisa aprender. Carlos Martins, boa noite para você, destaque inicial. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Eric, boa noite a todos que nos ouvem. Excelente vitória de Joe Logan em Dover. Cri, cri, cri. Tá, entendi, eu sei, eu sei porque que é, eu entendi e eu concordo, aguardemos. Eu, eu, eu gostaria de solicitar aqui a produção, dá uma, dá um toque lá no Carlos, para tipo assim, aprende a dar o destaque sem dar spoiler. Não, mas ele não deu, não, mas ele não, dessa vez ele acertou, Eric, esse foi só o destaque, o Joe Logan ganhou em Daytona, mas pera aí, deixa ele falar no programa. É, deixa ele falar, turn down for what? Vamos nessa, povo. Mas antes disso, antes da gente falar do Joe Logan ganhando em Dover, nós vamos falar, vamos começar com o destaque do Eric, né, bom é que assim, o Eric abre o programa, o Carlos vai encerrar as corridas principais. E nós vamos começar hoje falando da Indy. Fórmula Indy, GP de Indianápolis, abrindo os trabalhos do mês de maio, o glorioso mês de maio na IndyCar, e a corrida no misto já virou uma tradição. Eu particularmente adoro, eu adoro esse circuito misto de Indianápolis, e acho que as reformas foram feitas nele. Bem técnico. Oi? Bem técnico. Bem técnico, fala, Eric. Eu só queria entender por que que eles não usam mais aquele miolinho lá da, tipo assim, da curva 1, 2, 3, 4, e aquela chicanezinha que emenda para a retoposta. Por que que não emenda aquele miolinho ali embaixo? Não, eu acho que sabe o que que acontece ali, Eric? Lembra que a gente sempre comentou aqui que a Indy e a Nascar não usam o mesmo traçado? Ah. Quando a, eu sei que quem começou a usar primeiro foi a Indy, e foi muito mais, facilitou muito mais o trabalho. Eu adorei que ele corta aquele pinguelinho para baixo, porque ali deixa o circuito um pouco mais lento. Você sai da curva, faz aquele S e entra na retoposta, fica muito mais rápido. Para a Indy, mas ainda, eu, eu, Rodrigo Vilela, adorei essa mudança. A Nascar aproveitou o pinguelinho. Não estou dizendo que assim, não estou dizendo que ficou ruim essa. Não sei, é só uma curiosidade. E aí, como Indy e Nascar raramente usam o mesmo traçado, ficou assim. Estando bom para ambas as partes, Rodrigo Vilela para o Bandeirada. Não, não vou falar o nome daquele programa maluco, não. Eu só falo a sério. Oi? Fala, ô Carlos. Fala a sério. Exatamente. Sem citar aquela doideira. Fazia tempo, viu? Que a bandeirinha neerlandesa não subia para o alto do pódio na Indy. Exatamente desde o GP de San José, de 2007, na Champcar. Ah, Rodrigo, mas é a Indy. A gente soma sempre as duas categorias, igual a gente soma a kart do fim dos anos 90 e a IRL. Era a mesma categoria, separou, virou a mesma. Então soma tudo. Problema deles com a cisão, eles que se danem. Desde 2007, no GP de San José, naquela pista horrível que pulava mais que pipoca. Quando o Robert Durbus venceu aquela prova com a Minardi USA, a gente não tinha um holandês no alto do pódio na categoria Temos. Rinos Viquei venceu sua primeira prova na Indycar. Ele que ainda se recupera da fratura no dedo, não está 100% ainda, mas já bem melhor da panca que ele sofreu em Indianápolis. Nos testes da categoria, Carlos Martins, ele guiou o fino. Sim, aproveitou a oportunidade. Aproveitou a oportunidade porque a prova dele foi cerebral. E não desmerecendo também, como a gente bem sabe, o segundo lugar da prova que merece de cada um de nós aqui as mais sinceras e honradas desculpas. Eu sei que ele nunca vai ouvir, mas... Quem sabe ele nunca vai ouvir? Quem sabe? Eu arranho um pouquinho no francês. De repente dá pra deixar no Twitter e marcar ele lá. Mas antes de falar do segundo lugar, vamos voltar pro primeiro, porque vale destacar, Carlos e Eric, principalmente, a paciência que ele teve, o que surpreende pra um moleque. Um moleque de apenas 21 anos. O Rodrigo, até parafraseando, até parafraseando o que eu ouvi na transmissão, não sei se foi o Jefferson ou o Matar que falou, mas Chico, como é que essa geração de pilotos irlandeses está vindo com tudo? Tem o VK na Indy, tem o Max na Fórmula 1, eu não sei quem é que menciona depois disso. Acho que foi o... Não, tem uma molecadinha surgindo nas categorias de base, o Richard Vershaw, tem outros na... Tem gente na Road to Indy, na Road to F1. Eu tava dizendo que na categoria principal, acho que... Sim, e não só isso. Eu acho que ele menciona o Nick DeVries na Fórmula E. Tem o Nick DeVries. Tem o Black Mullen, que queiram ou não queiram, tá, já é... Vamos dizer, da geração passada, mas é um grande nome. Isso tudo faz com que a molecadinha se empolgue. E aí você cria um campeonato aqui, você cria um campeonato acolá. Você tem a TCR Benelux, que é fortíssima. Isso tudo faz a molecada se interessar. E aí o sucesso de um traz todo mundo. É óbvio. Né? Mais ou menos. É até isso que falta aqui no Brasil. É. Cri, 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 cri. O ACBA só serve pra recordar o dinheiro das carteirinhas. É... Voltando pro que interessa, porque é bom. Vale destacar aqui o... A paciência que o VK teve. Principalmente por um motivo. Não desgastar tantos pneus. Ele tava com a estratégia um pouquinho diferente. O carro dele rendeu com os pneus duros. Lembrando que na Índia estão dois compostos por corrida e eles têm que usar os dois. O carro dele, proporcionalmente ao carro do Romain Grosjean, que largou na pole e andou muito bem de pneus macios. Quando botou o pneu duro, o carro do Romain Grosjean não andou nada. E aí, por não andar nada Eric Von Draxler e Carlos Martins, a distância de 7.8 segundos foi pulverizada. O VK colou, passou e abriu. E na hora da terceira janela, no último instint que o Grosjean voltou pro pneu macio, já era. Tinha mais o que fazer, mas... A distância já tava... A distância já tava absurda. Até porque no último instint o VK também usou o pneu macio. De qualquer forma, aí sim, Carlos Martins, agora eu vou puxar pra falar do Romain Grosjean, que largou na pole, que andou muito bem, que foi ao pódio logo na terceira corrida dele. Aí eu sou obrigado a fazer um pequeno parênteses. Chupa, Jenson Button! Que piscou a arruela porque tava com medo de não se adaptar à categoria e por isso desistiu do sonho da Indy 500. Pô, Button, tu foi campeão da categoria, caralho. O Grosjean, que nunca foi excelente na Fórmula 1, tá? Ele pode não ter tido o carro? Pode, óbvio. Mas ele nunca foi um brilhante piloto na Fórmula 1. Já pegou a mão da Indy. Mas também não morrer de fome, né, Rodrigo? Não, morrer de fome nenhum deles. Nem o... Inonimável... Inominável. Nem o Mazer Spin. Não, eu digo assim, morrer de fome que eu digo assim, quando eu falo morrer de fome é no sentido de... É no sentido de o cara, assim, ele faz alguma... Ele não tem alguma... Assim, ele não tem a qualidade dele. Tipo, é que nem quando você falava... Nós dois. A gente tem o inglês, assim, que... Mais ou menos... Tipo assim, se a gente for morar lá fora, a gente não fica na merda. Porque a gente consegue se virar bem com a gente que a gente tem. Não é fluente, não é bem falado, não é. Mas a gente consegue se virar bem. Mesma coisa com o Grosjean. É nesse sentido que eu quis dizer de morrer de fome. Grosjean, mesma coisa. O Grosjean, ó... Não era piloto pra ser campeão? Não. Mas, pô, vai ali brigando com o Porsche todo. Quando a gente tinha carro, obviamente. Sim. Porque com arrasco, pelo amor de Deus, né? Com arrasco, não dá. Não dá. Então, o que acontece? É mais um, Rodrigo. É mais um que toma o caminho da felicidade... O famoso caminho da felicidade. E mais ainda. Vai, vai. Por que tipo? Por que tipo? O que acontece? Depois que eu vi um certo piloto americano que andou, acho que, duas... Uma temporada nas equipes de fundo de grid, né? Sem perspectiva de passar pra Q2. Aí o cara falou, quer saber? Vou pra Indy. Primeiro ano da Indy, o cara já estampa a carinha dele no troféu Bob Warren. Bob Warren, não sei o que vai falar do nome pra porra lá. Primeiro ano da temporada que o cara vai pra Indy, já mete a carinha dele no troféuzão. Tu acha que vai voltar? Não. Grosjean. Não, o Grosjean não volta mais. Vai ser feliz na Indy. Grosjean, no máximo, ele vai andar lá na Mercedes, vai fazendo... E ele tá... É o que ele falou. Ele tá... O Dweck definiu bem numa live que ele fez com o Matar, na última. Ele falou... O Grosjean parece um adolescente. Feliz da vida, encantado com tudo. Essa ideia... Eu repito, eu acho que a Indy devia amadurecer essa ideia de permitir duplas, fixas, disputar o título. E por que não? É porque, infelizmente, por exemplo, se o Grosjean e o Pietro somarem o maior número de pontos juntos, eles não vão ser os campeões. E deveria. E deveria. Não, por que não, assim, no futuro. Lembrando que isso foi o que salvou o Estocar, tá? Pra quem é avesso a essa ideia, isso salvou o Estocar. É por isso que a dupla Ingo e a Ângelo John Belli conquistaram uma boa par de títulos. Aliás, por onde anda Ângelo John Belli? A última vez que o vi foi ele ter... Fez uma prova de Copa Truck, alguns anos atrás. Sim. Carlos. Oi. Sou o Vírus. Tivemos alguns bons destaques nessa prova, mas particularmente... Sim, totalmente os dois primeiros colocados. É, exclui o pódio, aliás, porque o Palu também fez uma boa prova. É, que o Palu também... Sim, sim. Quero deixar aqui o destaque pra Graha Reihau, que com o carro remendado, com aquela proteção de roda, pulando também, saltando, a preces a ser arrebentada, com o carro todo torto, conseguiu uma excepcional quinta posição e ele permanece no top 5 da classificação do campeonato. Excepcional, excelente, incrível, inacreditável, que a cada vez que a câmera focava ali um negócio assim, tipo, sai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. E se permaneceu lá até o final. Permaneceu. Eric? Oi. Por outro lado, eu acho que o Montoya não chegou no circuito ainda. Por outro lado... Porque ele não apareceu na corrida. Quer dizer, apareceu tomando volta do Grolian. Caraca, olha que morte horrível, velho. Aí o cara vai e ganha em Indianápolis, cala a boca de todo mundo. Ok, pode acontecer. Mas olha... O bom da gente é isso, é essa questão da... da... da imprevisibilidade. Que é a vida da raiva. Eu adoro isso, gente. Não, eu também adoro. Aprende, Fórmula E. Os lances de sorte fazem parte da corrida, tá? Então não precisa prejudicar quem teve sorte. Sorte é quando a competência encontra oportunidade. Sim. E falando nisso... Nada de reiterismos mais. Alguém viu também o cara do 48? Ah, mas esse já era óbvio que a gente não ia ver, né, Carlos? Reiterismos à parte. Sim, mas amiguinho... A gente já sabe que não vai... Eu acho que... Já tá começando, tipo... Ah, não posso cobrar, amiguinho. Já é o que vamos ver. Terceira prova dele no misto. Acho que quem vai responder isso, principalmente, o Carlos é a Carvana, no ano que vem. Aham, sim. Se elas tiverem paciência pra chegar no ano que vem, não? Ou a gente tem que dar crédito pra ele? Porque, particularmente, por mais que a gente, às vezes, não goste de um determinado piloto, o cara tem crédito. Acabou. Do mesmo jeito que o Montoya tem crédito. Não tem condição nenhuma mais de disputar com a molecada. Mas é o Montoya. Bicampeão da Indy, campeão da Fórmula 3000, campeão da Indy Car, e que peitou o Schumacher na segunda prova do... Na terceira corrida do... E postulante é pra enchar a cola. Antes do Alonso deixar. Sim. Ele vai andar num LMP2. Vai saber como os LMP2 vão chegar em Le Mans. De repente a Cinderela volta ao atacar. Devido aos Hypercars não ter tanta confiabilidade ainda, né? Vai que a Toyota quebra. Não vai que todas quebrem, né? Scott Dickson, 176 pontos. Fez uma corrida na dele. Também apareceu pouquíssimo, mas soma pontos importantes. Aliás, ele e o Patrícia Ward fizeram uma corrida esquecível, assim. Largaram lá atrás, tentaram mudar a estratégia. Ficaram mais pra trás ainda. Só pra andar mais pra trás, só se eles fossem de ré. Ficaram aqui que sou mineirinho. É, não. Hoje foi mineirinho. Bem mineirinho, né? Bem... E pelo amor de Deus, né? Mas ele segue líder do campeonato. Não interessa. 176 pontos pra ele. Alex Palu, 163. Joseph Nielgarden, 148 pontos. E o Nielgarden também... Mel... É outro. É... Não pode subestimar o cara. O cara tá aprendendo direitinho com o Scott Dickson. Quietinho, quietinho. Ele tá somando os seus pontos. A próxima etapa é só uma... Prova de 500 milhas. Hum. É, inclusive... É só talzinha. É até... É até bom lembrar pro... O Zanoplástico pra já preparar aquela... Tá preparada. Tá preparada. Porque aquela parada, né? É, é, é. Cara... É só... É só... A Indy 500, né? E tipo... O mais sensacional é assim... É aquela corrida que você só... Você só aponta... Você só consegue... Você só pode apontar um favorito... Na hora que o carro aponta na curva 4... Da volta 200. Exatamente. Aliás, nem isso, né? Você tem uma bola de cristal. Acho que nem a bola de cristal funciona nessa corrida. Né, J.R. E o Lebrandt? É, J.P.L. Que, aliás... Como eu falei... Vai tentar se classificar. A trilha vai acabar... E eu só vou deixar uma última pergunta pra vocês... Porque na semana que vem... A gente vai ter o grid definido... Durante... No instante da gravação do nosso programa. É... Não quero choromelas... Não quero... Em cima do murismo. É segunda? Não, segunda a gente grava o programa. Então já tá definido, olha. Sim, foi o que eu falei. No momento da gravação do programa... Já vai estar definido o grid. Ah, tá. É porque eu pensei... Eu pensei... Eu entendi que você falou que vai estar definido. Não, não. Definido. Não, menos mal. É pretérito mais que perfeito. Carlos! Oi? Quem dança? Quem são os dois pilotos que vão assistir a Indy 500 pela TV? Não tem pra onde fugir, Carlos. Você tem a lista? Tá com a lista em mãos? Eu lembro que eu vi ela, mas agora me... Então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer o seguinte. Na volta do segundo bloco eu vou perguntar isso pra vocês de novo. Apesar de que eu já respondi na quinta-feira no live. Sim, você vai manter teu palpite? Cara, não tem pra onde fugir. Não tem pra onde fugir. É, porque pra mim são os dois favoritos a dançar. É impossível que não seja aqueles dois camaradas. Pra mim é... E é o mesmo do meu, Eric. Pra mim é Dalton Kelet e Arcee Anderson. Acho que esses vão dançar. Na volta do intervalo eu vou perguntar pro Carlos. Se ele tiver... Com a lista. Duvido. E já digo que... Ah, eu tô pegando aqui já. E já digo que a minha torcida é pra Simona de Silvestro, tá? Desculpa, Elinho. Paciência. Ouvintes. Vamos lá. Hashtag Bump Day no Bandeirada. Quem dança? Poli é impossível prever. Poli, o mínimo acerto, o cara pode voar. Mas Bump Day, será que a gente consegue acertar? Será que nós não vamos ter outra surpresa tipo Penske 95, Tipo Rogan 93, Tipo Alonso 2019, e por aí vai... Antes de começar. Vamos lá. Eu não acredito. Vamos lá. Eu tô aqui já dos dois nomes. Fala, Carlos. Enerson. Hã. Caram. Seis de Caram. Seis de Caram. Tá aí, ele... Todo mundo botou o Enerson, coitado. O cara que ele... 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 Peraí, 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 peraí. Não, eu não tô... Não, assim... Eu não... Devo estar com um ponto de ouvido meio ruim aqui. O cara que ele está bumpando, seis de Caram. Sim. Sim. Panca. Ok. Eu, particularmente... Eu, particularmente... Acho que o Caram não vai nem pra disputa do bump day. Eu. Por quê? Porque a Dre and Rainbow sabe andar em Indianapolis. Mas é um palpite. Esse grid tá muito equilibrado. Esse grid atual... Seis de Caram, cara... Ele vai ficar no primeiro dia. Eu acho... E ainda acho que os três que vão passar, né... Que vão se classificar no bump day são... Simona. Stefano Wilson. E vou jogar uma surpresa. Santino Ferruti. Acho que o Pietro se classifica de cara. Não, eu boto o Pietro no bump day. Eu boto o Pietro no bump day. Dentro. Mas eu boto no bump day. Vai ser uma disputa boa, pessoal. Isso eu tenho certeza. Vai ser nos milésimos como é sempre. Sábado... O treino classificatório. Que vai definir... Quem vai pro Fast 9. Que vai definir... Quem fica do décimo ao trigésimo. E quem vai pro bump day. No domingo. O bump day. Dois rodam. E o Fast 9. Uma chance pra cada um. Pra gente garantir a pole. Façam suas apostas. Quem será que passa? Vamos tirar a chave. É hora da gente vir aqui... Pra terra Brasilis. Os resultados das categorias... Road to India. Eu vou falar depois. Porque o nosso bloco já está... Muito além. Mas muito mesmo. Hora da Stock Car. O bom é que eu começo a apertar... Os comentaristas desde já. Nós estamos no primeiro bloco do programa. Eu já estou cravando neles. Que nós já estamos com o tempo estourado. Etapa de Interlagos. Rodada dupla. Finalmente. Um tempo aceitável de corrida. E... Alguns pequenos tabus caindo. Apesar de que eu vi... Rodrigo, eu vi pessoas reclamando, né? De... Do tempo de corrida, né? Eric, se a corrida durar três dias... Vai ter gente que vai reclamar. Ela ter uma hora corrida já está ótimo. Ah, cara. A MotoGP tem menos de uma hora de corrida... E todo mundo bate palma. Não, eu estou falando. Eu vi gente... Eu estou falando. Eu vi gente reclamando. Questiono. Acho que assim... É... É... Muito assim, né? Uma corrida muito longa, dependendo... Dependendo da corrida, obviamente... Enche o saco, né? Sim. Agora... Agora... É... Cara... Vocês conseguiram achar um acento para isso? Beleza. É porque eu vi o pessoal falando... Ah, porque eu vou... É... Eu chego no autógrafo, eu pago o ingresso... Eu me ajeito... Aí eu vou ali no banheiro rapidinho... Eu vou no banheiro rapidinho... E depois eu vou comer alguma coisa... Quando eu volto, eu acabo a corrida. Cara... Mas quem mandou ir comer no banheiro na hora da corrida? Óbvio, mal. Se programa antes... Pombas. Sem comentário. Comer uma coisa antes de começar a prova. É. Aí que dá fome no cidadão. Leva de casa, pô. Leva numa sacolinha de mercado. Micha na casa, papete. Faz uma mangueirinha ligando até o banheiro. Corrida em Interlagos... E dá pra fazer pela arquibancada. Vitórias de... Gabriel Casagrande e Antônio Félix da Costa. Por partes. Vitória do Casagrande... Fazia... Três anos... Quatro anos... Da última vitória da Vogel. Que foi justamente com o Gabriel Casagrande... Na corrida a dois de Curvelo. Não precisa nem dizer o quanto que o... O paddock inteiro da Stock Car... Festejou. Porque todo mundo gosta do Vogo. Agora, se o Gabriel Casagrande... Foi dura a vitória, hein? É. Se o Gabriel Casagrande... Presta atenção no seguinte... Você quase jogou... O Diego Nunes... Lá no Morumbi... Lá na represa... E você quer dizer... Que não foi merecer... Que tem coisas na Stock... Que a gente não entende? Não entende era você tomar um... Um drive-thru... Isso sim... Tá? Não viram o Cacabueno não? Que só reclamava não? Quando perdia? Porque senão vai ficar feio... Entendeu? Tem que começar a disputar título... Pra querer reclamar. Foi feio o que ele fez na manobra... E cinco segundos foi pouco. Mas ele botou a faca nos dentes... Falou... Vamos descontar esses cinco segundos... E descontou. Conseguiu a vitória em pista. O que é excelente. Na segunda prova... Vitória do Antônio Félix... Ele se torna o primeiro estrangeiro... A ganhar uma corrida... Normal... Porque ele é o segundo... A ganhar uma corrida qualquer... Em dois mil e... Em dois mil e quinze... O Nestor Girolami... Ao lado do Ricardo Maurício... Ganhar a corrida de duplas. O Félix da Costa está justamente... Substituindo o... Girolami... O... O Ricardo Maurício... Que está com Covid... Aí ele pega o carro... E ganha a prova. Mais um caso de Covid... Novidade. Mais novidade. Bom... O Félix da Costa está feliz da vida... Claro... Ganhou a corrida dos montes... Ganhou a Fórmula em Mônaco... Veio para Interlagos... Ganhou... Infelizmente a vitória dele... Ficou em segundo plano um pouquinho... Por causa do grave... Forte acidente... Do Gaetano de Mauro... Que... Tentou passar no meio... Do Daniel Serra... E do Guilherme Salas... Decolou na roda traseira dos dois... O carro saiu arrastando... Ele deu um... Belo... Um pancadão... No muro... No muro mesmo... Não foi softwall... Não foi nada... Foi muro... Interlagos não tem softwall... Então... Na reta... Ninguém nunca imaginou... Que ali fosse dar uma panca... Alguém... No café... Sim... Apagou... No carro... Mas foi para o hospital consciente... Antes da gente continuar... Vamos colocar aqui... O que ele falou... No... Já no hospital... Que ele divulgou nas redes sociais... Vamos ouvir rapidinho... Bom pessoal... Está tudo bem comigo... É... Já cheguei aqui... Fui super bem atendido... O pessoal fez um grande trabalho... Agora é recuperar... E acelerar na próxima... Tem muito ainda para acontecer... Valeu... Que comentem sobre a estoca... Pode falar de tudo... Pergunta que vale um milhão de reais... Ele é... Tá... Ele é legido... No mercado? Não sei... Minha opinião é sim... Porque assim... Ele... Ele só apagou... Não teve nada demais... Nenhum machucado... Tal... É... E eu acho... Pera aí... Ele vai correr a sua... Ali foi por causa de... Ali apagou pela desaceleração... Sim... Sim... Não... Eu fiquei preocupado... De ele perder a prova... Seguinte... Mas ao que parece... Ele vai... Estar apto para correr... Então a gente coloca ele... Então ele... Então... Tranquilo... Então ele... Ele pode ficar... Óbvio... Óbvio... A batida foi... Feia... Pessoas... Vocês ainda tem um tempinho... Eu... Vou deixar na mão de vocês... Cada um falar o que achou da prova... Do acidente... Das declarações... Da punição... Enfim... Bom... Vamos lá... Eu vou tomar a liberdade de começar... Manda bala... Achei também que os 5 segundos foi pouca... A punição do Gabriel Casagrande... Mais um pouco ele jogava o Diego Nunes na Billings... Bom... Isso ainda bem conseguiu tirar na pista... De forma técnica... Isso comparado ao Podair... Que tentou também até o fim... Na penúltima volta... Ele conseguiu reduzir para abaixo de 5... Apareceu a chance de vender... Ele apertando o push to pass... Mas aí... O Casagrande... Tipo... Agora é a minha chance... Conseguiu... Ter a diferença necessária... Sozinei Campos... Feliz da vida... Pelo segundo lugar... Do Daniel Serra... Na primeira prova... É a vitória do Antônio Félix... Na segunda... E o Daniel também... Em P2... Bom... Antônio Félix... Então nem se fala... O que dizer... Um fim de semana... Ganhar em Mônaco... Na Fórmula E... Segundo... Do nada... Tipo... Portuga... O que você está fazendo? Não estou de boa em casa... Comemorando... Preciso de você... Vem pra cá... Ao famoso... Ao famoso... É... Dilema romano... Ao famoso... Frase romana... Vim... Vivem-se... Né? Mauro Vogel... Então... As lágrimas... É incrível... Fora que o... O português... Ele é amicíssimo... Do... Do... Ricardo Maurício... Não... E um monte de gente... Com o Antônio Félix... Colocando aqui... Vim... Um monte de... Não... Eu quero ir também... E quando der... Me chama... Eu topo... E não duvido... Quando tudo isso passar... Ficar recheado aqui... Alguma prova de duplas... Ou provas especiais... E o... O Carlos Cora falou que... Vai voltar a corrida de duplas... Em breve... Pô... Gosto... Isso é excelente... É... É sim... Não se surpreendam... Se o dia outubro... Quiser... Fazer uns memes... Por aqui... Em Guerra Brasil... Isso é sossegado... Isso é tranquilo... Mais alguma coisa... Carlos... Vou passar pro... Não... Pro Eric... Pode passar pro Eric... Divirta-se, Eric... Não... Então... O que eu falei... Tipo... É... Seria... Seria interessante... Isso já... Quando você vê uma Stock Car... Uma Stock Car Brasil... E o Pé de Sacostas participando... Já começa a gente... Perceber... Tipo assim... É uma perspectiva... Pro... Pro... Pro português... Né... Seria... Assim... Seria interessantíssimo... Tipo... Assim... Tudo bem... Vai acabar... Aumentando aquele estigma... De que estoque a categoria... É um piloto sem fim de carreira... Mas... Vamos combinar... Vamos combinar... Tem o... O filho do seu Rubão... O filho do seu Rubão... É... Já tá nessa brincadeira... Desde dois mil e... Treze... Treze... Justamente quando a gente começou o Bandeirado... Ele já tá nessa brincadeira... Desde dois mil e treze... É... É... E tipo... Definitivamente... Definitivamente... Ele chegou pra mostrar que estoque de carro não é bem categoria pra piloto sem fim de carreira... E... E tipo... Se o cara tomar gosto pela coisa... Pronto... Pronto... É um passo inclusive, Rodrigo... Pra gente... Pra começar talvez a diversificar... O... 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 O grid... Da estoque aqui no Brasil... Com gente de fora... Tomar e ter... Tipo assim... Quando você vê... Gente de fora participar aqui... Tipo assim... Não só nas corridas de dupla... Mas participar da temporada regular... Não tô... E assim... Eu não tô falando piloto... Tipo assim... Dentro do Mercosul... Não... Piloto da Europa... Piloto da Europa... Vim o Félix da Costa... Daqui uns... Você bota daqui uns 5, 10 anos... O Félix da Costa... Vindo pro Brasil... Pra competir... Pra competir... Pra ter a... A estoque de forma regular... E aí... E com ele... Vem uma leva de gente da Europa... Pra participar... Sim... O Villeneuve já esteve aqui em corrida de duplas... Adorou... Correu com o Zonta ainda... Pessoas... Imagina, velho... É... Bruno Batista e Daniel Serra de Vida... Liderança do Campeonato... 64 pontos... Atila Abreu 62... Isso que é regularidade... Quietinho... E César Ramos 61... Ou seja... Tá do jeito que a gente gosta... Bem equilibrado... Certo? Certíssimo... Agora eu vou falar da estoque... Rapidinho... Só pra dizer... Eu vi as duas corridas... Duas corridaças também... Primeira prova... Vitória do Felipe Batista... Com Arthur Leist... E Gabriel Robi... Completando o pódio... Na segunda prova... O Gabriel Robi venceu... Fazia tempo que a vitória não ia pro Rio Grande do Sul... Foi... O Arthur Leist de novo foi o segundo... O Lucas Cole terceiro... Felipe Batista líder do campeonato... 84 pontos... Gabriel Robi 61... Zezinho Mugiati... 58... A próxima etapa... Tanto pra Stock Car... Que agora é Pro Series... Quanto pra Stock Light... É no Velocità... Dias 19 e 20 de junho... Vamos encerrar o bloco? Bora... Vamos... Então vamos encerrar o bloco pessoal... Primeiro bloco... Já encerrado... A gente vai pra uma pausa... E... Daqui a pouco a gente tá de volta... Tchau...